Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera a gente vai começar jogando o Wariwolf Hunt, então, se bora pro vídeo, o Wariwolf já tá carregando aqui galera, bora conferir como esse slotzinho tá hoje, bora começar de 3 e 20 galera, 3 e 20 tá excelente, quem não for inscrito no canal já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, E bora lá tentar forrar no Wariwolf hoje, se ele tiver mais ou menos galera, a gente já puxa outro slot, lembrando que quem pediu esse slot foi a Michelle, opa, já vai vir o bônus galera, já vai vir o bônus hein, bora, 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 só mais um jogo, só mais um, boa, tá lá, como eu ia dizendo galera, quem pediu ele foi a Michelle, ela comentou, volta no Wariwolf, e testa Cocktail Nights, depois a gente pode testar, Ah, mas pegamos o bônus aqui galera, pegamos o bônus e vai dar boa hein, já pegamos o X, já pegamos o X, essa lua é boa, bora Gil, só que tem que completar aqui galera, tem que completar aqui embaixo, ela joga, ah não, será que acabou, ah não, tem mais um galera, pensei que tinha acabado, boa, tem a lua vermelha também que é excelente, Jogou um X pra cada um, bora, jogou um para agora, isso, estamos bem aqui no Wariwolf galera, estamos bem no Wariwolf, tem 27 X ali na lua vermelha, só não para agora, vem aí mais alguma coisa, ah não, 44 X galera, 44 X, já começamos bem, 140 pila no Wariwolf, O Wariwolf, teve bom turma, a gente não gastou quase nada para girar aqui, teve excelente, E quem quiser pedir alguns lotes, faz igual a Michelle, comenta aqui embaixo, que eu jogo o próximo, Conectou, legal, 8 X, hein, já deu 30 pilinha aqui galera, já deu 30 pilinha, Conectou, 4 e oitinha tá boa, Ele tá bom turma, tá bom, caraca, 20 X aqui, Conectou bonito, gente, nossa, quase pegamos o bônus ainda, Por pouco a gente não pega o bônus, Tá bom turma, acho que ele tá bom, Conectou legal, Cai 2, Agora não cai 2, Tem que ter 2 centavos, Se cair esse véio aqui, Nossa, dá uma conexão linda galera, linda, Bora ver a bet de 8 galera, Bora ver a bet de 8, Só falta o multiplicador aqui, Ou bônus hein, ou bônus, Dá pra vir galera, dá pra vir, só um, Só mais um, bora, 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 vai vim, Wild, boa, pegamos galera, pegamos, Já ia falar Wild não, mas o Scatter veio logo em seguida, Vai dar boa galera, tem que dar boa hein, tem que dar boa, A bet de 8, Bora lá jogo, tem que vir aquela lua galera, A lua vermelha e a azul, Boa, Ufa, pensei que não ia dar, Bora jogo, Tem que vir agora, tem que vir agora, Boa nossa, Ele tá trolando, Ele tá deixando pra vir só no finalzinho ali galera, Só no finalzinho, Bora meu joguinho, Cadê a lua? Se não vinha a lua pra aumentar esse multiplicador fica difícil, Bora jogo, qualquer coisa agora, Isso, Tá bom, tá bom, Cadê o jogo, lança a lua? Ah, turma, foi fraco, foi fraco, 128, mas tá bom, Ah, excelente, tá excelente, Caraca, cadê o multiplicador? Nossa galera, Vem pra cair uns 20x aqui, só de 3, Nossa, e muito multiplicador hein, Bet de 8 aqui, tá excelente, Lembrando quem quiser chegar junto, Confira o comentário fixado, Confira aí, Mário Wolf tá interessantíssimo, 8, 3 scatter, Cai mais 2, 3, Nossa galera, Vamos pegar agora hein, Dá pra vir hein, Dá pra vir hein, Bora meu joguinho, Só mais um, Boa, tá lá, Tá lançando muito bônus esse lote hoje galera, Tá lançando bônus demais, Isso, Vai ter que pagar, Já é o terceiro galera, Já é o terceiro, Bora lá, Tem que vir a lua galera, Tem que vir a lua, Boa, Vem a vermelha, A vermelha é bom, A vermelha é bom, Você não pode parar agora, Cadê Ju, Conecta, Isso, Ela puxa os multiplicador pra ela, E some hein, Bora Ju, Nossa, Veio a amarela galera, Veio a amarela, Eu não sei o que ela faz, Mas deve ser coisa boa, Não para agora Ju, Conecta, Isso, Boa, boa, Vamos ver o que essa amarela faz, Ah, Ela, Multiplica os multiplicador, É isso, Só que é meio que aleatório galera, Ah não, Já parou, Já parou, Que sacanagem, Mas tá bom, Pagou mais do que aquela hora, 272, É o total 320 fila, Deu boa aqui hein, Deu boa no Wario Wolf, Galera, Bora puxar outro slot, Bora puxar outro slot, O Wario Wolf pagou então, Pagou fuja, Pagou fuja, Parece que ele quer pagar mais hein, Cai mais dois agora então, E agora galera, Bora pro próximo slot, E o próximo slot galera, É speed, O inner, Então bora aqui, De 320 galera, Bora 320, E quem pediu esse slot, Foi o Gileard, Ele comentou, Joga no jogo do carro da PG, Não tá aí mano, Tamo junto, Obrigado por comentar, Mas vamos na calma galera, Já forramos legal, Lá no Wario Wolf Hunt, Tava excelente hein, Tava excelente, Tava excelente, Vamos tentar pegar um bônus aqui, Pra gente forrar um pouquinho mais, Três, Dois, É estranho o speed wheeler hein galera, É estranho, 9, 60, Por aí que tô legal, Tem multiplicador galera, Tem multiplicador, E já tem dois scatter, 8x grande ganho, 85 quilos hein, 85 quilos hein, 7,6 e 40, Tá conectando bem galera, Tá conectando bem, Vamos ver se a gente consegue pegar o bônus, Vamos ver se a gente consegue pegar o bônus, Caiu o J aqui, Tchau, 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 2,50, É, Mais ou menos galera, Vamos na calma aqui, Pra gente não entregar o nosso lucro hein, 2,50, 15 fila 3x Agora não, ameaçou o ponto, galera Tá meio estranho, tá meio estranho esse jogo poderoso Mas pelo menos tá se pagando Pelo menos tá se pagando Bora dar um girinho de 10 e ir até 1.500 Galera, de 12, hein Até 1.500 Se não pagar nada, a gente encerra Volto no próximo vídeo e forra ainda mais Galera, ainda mais É, 12 não tá bom Vou abaixar pra 8 3 Scatter 3 Scatter Último girinho pra eles Caiu a letra A aqui, a gente forra, hein E é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Jogamos 2 slots Wariof Hunt Que fez a boa Deu pra forrar, legal Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Lembrando, quem quiser chegar junto Confere o comentário fixado Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo